O mundo olha pra você como um espelho Todo dia, toda hora, todo instante Olha pra você, mas quando olharem você Possam ver nas atitudes, no seu andar, no seu viver Possam ver Jesus Você é a diferença entre a luz e a escuridão E quando olharem pra você, deixa refletir Jesus, estas diferenças só pode ter quem tem um som E deste jeito Jesus mostra a sua luz E aí veja Deixa Jesus refletir a sua glória para o mundo Quando olhar em você Deixa Jesus brilhar no seu falar, no seu ouvir, no seu agir, no seu viver Deixa o mundo olhar você como um espelho E ao olhar Possam ver Jesus Refletir a sua glória em sua face Possam ver Jesus Possam ver Jesus Em você Em cada um de vocês Em cada um de vocês Veja Deixa o Senhor refletir a sua glória Através da vida de cada um Você é a diferença entre a luz e a escuridão E quando olharem pra você E quando olharem pra você, deixa refletir Jesus Esta diferença só pode ter quem tem um som E deste jeito Jesus mostra a sua luz Deixa Jesus Deixa Jesus Deixa Jesus Refletir a sua glória para o mundo Quando olhar em você Deixa Jesus Brilhar no seu falar, no seu ouvir, no seu agir, no seu viver Deixa o mundo olhar você como um espelho E ao olhar Possam ver Jesus Repletir a sua glória em sua face Possam ver Jesus Possam ver Jesus Em você E ao olhar em você Em você Aleluia Meus irmãos Deus é aquele que nos escolhe Que faz brotar em nossa vida Um dom Capacita E traça projetos Hoje É um dia especial pra mim É um prazer recebê-los aqui Fazendo parte desse grande projeto de Deus Saber que vamos aqui adorar E agradecer a Ele somente E dedico esta noite E tudo o que está aqui em cima Tudo o que está acontecendo Ao Senhor Jesus Que é o dono da minha vida Dono da tua vida Que faz promessa acontecer E faz promessa acontecer